Gente, um avisinho antes, ainda vai tá com a marca d'água, eu acho, até segunda, tipo, no máximo, do máximo, na minha opinião, acho que até segunda vai dar Pra essa marca d'água sair, porque eu tenho que adaptar ainda com o celular, então, tudo bom contigo Então não liguem se ainda tiver marca d'água nesses vídeos, mas, pelo menos sem vídeo, vamos desacreditar, tá? E não liguem meus irmãos ali atrás, vamos pro vídeo Única News, tudo beleza, vocês são lindos, tudo bom contigo? Tudo bom? Agora, deixa eu mostrar o que eu tô gravando É 7h14, meu anjo, eu tenho que postar esse vídeo hoje ainda, tipo, até meia-noite ele tem que tá nesse canal Então, gente, tô ferrada, não é mesmo? Mas deixa meu like, porque assim, gente, pelo menos eu falei, é 30 vídeos, é 30 vídeos, entendeu? Então, porque é hashtag série todo dia nesse mês de agosto e também hashtag 70 mil, beleza? Então, hoje eu vou fazer 3, ou não sei, nem sei que vídeo é Eu sei que é apenas o quê? Vou fazer uma slime ao contrário nessa mesola E também, ó, é isso aí Mas vai ao contrário na mesa E eu vou tentar reproduzir alguma coisa que eu não sei ainda, mas vai tá aqui na tela que eu vou reproduzir, beleza? Então é isso de onde falar e vamos ver o próximo vídeo Então, minha gente, vocês podem ver que tem cola aqui e cola também ali Porque a minha cola vazou, vocês podem ver, ela tá vazada Mas também não tem nenhum problema E eu botei já os ingredientes na ordem, ao contrário E o meu potinho de Nutella tá ali Pra gente tentar reproduzir Mas vamos lá, eu tenho que tentar acertar em cheio, né? Ih, meu, bora, se eu não me lembro Porque eu fiz ele ontem, se ele tá forte ou tá fraco Mas é melhor ficar dura do que ficar mole, né? E é muito difícil, gente, porque o que acontece, olha Olha isso aqui Vai dar muito ruim Eu acho que deu Meu borax tá vazando tudo, tudo por tudo Eu tenho que ser muito rápida Pelo menos pra dar uma consistência nesse borax E eu tenho que botar bastante corante Porque o marrom, ele não fica marrom Meu Deus, vai ficar muito cor de caganeira Ia Meu Deus, minha gente, vai manchar minha mesa Olha isso aqui Gente, isso aqui é pra vocês Meu Deus Vou botar nosso óleo, então Gente, eu tinha que... Vou botar agora primeiro, na verdade Isso aqui que é... Que é isso aqui, entendeu? É o meu gel de cabelo Meu Minha gente Olha que nojeira Jesus, que nojeira Botar óleo Olha Não mistura Não mistura Que demais Agora Shampoo, gente Tem que ser rápido, entendeu? Tem que ser o que? O trem rápido Ah, não abre ainda, gente Sério? Ai, Jesus Pelo amor de Deus Não me cois... Olha isso aqui, gente Olha onde tá indo E eu não arremangacei minha manga Meu Deus Olha isso aqui, minha gente Gente, eu não sei se vocês estão vendo Mas olha até onde que tá indo Meu Deus Senhor Jesus Qual a porcentagem Porcentagem disso aqui Não mancha minha mesa Zero Vou abrir minha... Minha... Consegui abrir minha espuma Acho que agora já vai ser mais fácil Gente, vou botar assim Eu quero botar mais Pra já dar uma consistência nesse meu borax Sabe? Meu Deus Uh, que nojo, minha gente Meu Deus Coisa mais nojeira Coisa mais nojeira Meu Deus Olha isso Coisa mais nojeira Meu Deus Vou botar agora a cola transparente Porque eu não sei se eu vou ter que... Olha a cola branca que chega Então eu vou botar aqui e abrir Eu vou abrir aqui a minha cola Ai, meu Deus Tá vazando, minha gente Olha a merda que eu vou inventar de fazer agora Essa hora Gente, eu vou já dar uma... Botar essa minha cola transparente E vou mexer Mexer E daí eu vou botar a cola branca Meu Deus Minha gente Coisa mais nojeira Viu, gente? Ainda Eu botei muito corante, né? E não pegou a cor de Nutella Olha isso aqui Não pegou a cor de Nutella Não pegou nem um pouquinho E isso aqui Tá com cara de virar slime Não, né? Mas Meu Deus Parece muito com cola de isopor Meu Deus Tá vazando, minha gente Ó E vamos ver se a gente ainda vai conseguir reproduzir a nossa amiga Nutella, né? Se eu acho que não Mas Meu Deus, minha gente Vida que seguimos Vou agora acionar a cola branca Que tinha vazado em tudo E agora essa amiga Que saia muita cola Que ela já tinha Meu Deus Gente Isso aqui tá duro Que é uma pedra Ah, não Matumi Saia muita cola Minha gente Olha Olha a nojeira Que tá a minha cola Meu Deus Senhor Qual a probabilidade Disso aqui ficar bom Meu Deus Ai Meu Deus Minha gente Olha isso aqui Caiu desgraça Não, 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 não Vai cair quase em cima da minha pantufa De unicórnio Gente, esse meu borax Eu percebi que ele tá Devemente fraco Não muito Na verdade ele me ajudou bastante Esse borax Porque se não Eu teria botado muito borax Olha isso aqui Gente Pelo amor de Deus Não vai ter muito borax Muita coisa ainda Meu Deus Olha isso aqui Olha Ficou até boa Vamos se dizer Não vai mentir Mas ela tá dura Num grau Olha isso Olha essa nojeira Não limpou nada ainda Nada Então amiga Volta pro truco Que ainda a gente não terminou isso Mas agora eu vou deixar você aqui Que assim Você enxerga mais Né Olha a baderna Como é que eu lavo Você tava Ó Tipo Ela tá muito boa Assim Meu Deus do céu Gente A gente tem que tentar tirar mais cola Mais cola Eu vou deixar a cola caindo assim Enquanto a gente vai pegando Toda essa Coisada aqui Que é o borax Gente Olha o tanto de borax Que eu botei Meu Deus Eu pensei que eu ia fazer uma slime de um quilo É Realmente Isso aqui ativava Quem é os gramas Olha Que bom que o meu borax Ele é um tabis mais forte Tá Eu agradeço Gente Olha Tá muito bonito Só que olha Eu acho que não chega nem a pau Pra tampar Esse diacho Do pote Porque esse pote é do grande Entendeu? Então não chega Então Vida que seguimos Gente Que bom Que cola transparente Tem que botar muito Muito ativador Nossa É isso aí Marcelo Mas só pode mais adicionar Depois do ingrediente Que tu adicionou Pó A cola eu posso Porque a cola seria como Borax Na vida Sabe Eu vou adicionando a cola Até coisar Só que o que acontece A minha tá acabando Então Depois que ela acabar Eu não vou ter espolho Eu vou ter que aceitar ela Vai ficar dura Mas É sério Tá muito linda Eu gostei muito Dessa cor Real Eu amei muito Ela Assim Mas Gente Tem muito borax Sério Mas Vamos começar agora A pegar o borax De tudo que é lado E rezamos Eu vou tirar Todos esses negócios Daqui Que vai dar muito ruim Entendeu? O meu creme Sai daqui Tudo sai daqui Porque não vai dar certo Não é Não é Não é meninas Não é meninas Ai Marcele Sério Vocês não me irritam Comigo mesma Sim Eu tô me ligando E eu achei que ainda Ficava gravando Mas não Meu celular antigo Ficava gravando Mesmo se alguém te ligava Mas eu tô conseguindo tirar Tudo isso aqui de cola Olha Sério Tô me sentindo muito Vitoriosa na vida Agora eu tô com medo Agora eu tô com medo De não dar ponto Tá meio molenga Mas esse é o de menos Que eu gosto de mais grudenta Né Mas Ha Foi bastante luzinha a cola Meu Deus Eu nem sabia que eu tinha Tanta cola assim Em casa Que olha o tanto de slime Que deu Sério Meu gente E o importante É que não ponha Mais nenhum ingrediente Sem ser a cola Porque a cola Tu pode ir adicionando Como se fosse o bórax Sabe Aos pouquinhos Agora acho que dá Ó Deixa eu pegar daqui E eu vou botar vocês aqui Pra vocês conseguirem ir vendo Só pra não ficar aqui Sujo né Então ó gente Falta aquilo dali E eu acho que dá Porque ela tá ainda Um pouco grudenta Sério Olha isso Gente Slime é o contrário Meu amor Só que minha mão Tá toda tipo Olha Gente Sério Passar esse negócio Todo meu corpo Assim parece que eu sou morena Vou virar morena Mas gente Olha isso aqui Ha Toma Like Tom Pra quem não acreditava Porque essa slime Ia funcionar Então Eu também vou tomar Então Porque né Vamos adicionar um pouco Mais de cola Meu anjo Né Vai que nos ajude Vai que a gente precise Gente Olha esse slime Olha esse slime Minha gente É sério Tá muito boa Meu Deus Tá muito bom Sério Sério Então gente Esse foi o resultado Nossa slime Agora vamos Pro ASMR Né Vamos pro ASMR Agora Mostrando como Nossa slime Ficou Maravilhosa E botando um potinho De Nutella Gente Gente Caiu Aqui minha Tábua Uma pena Mas vamos ver Agora Eu acho que dá Pelo menos Uma parte Sabe Não vai encher Não vai encher Mas olha Ah que bonito Aqui assim Não encheu Né Mas pelo menos assim Parece que tá um potinho Nutella Não parece Ai que beautiful Vamos pro ASMR Miga Tchau 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 Então Maravilhosa Viscos O meu coração Esse foi o resultado Nossa slime Ao contrário Na mesa Olha aqui Meu puto Gente Isso aqui não sai Manchou Parece que eu tenho Mancha de nascença Mas É super Tumblr Tá meninas Vamos fazer umas fotos Assim Super Tumblr É sério Eu acho muito beautiful Essas pessoas Que tem mancha Sabe Não vem dizer Que é racismo Porque tipo Eu amo muito Eu acho muito Tumblr E Assim ficou Ela com certeza Está na minha favorita Gente Porque ela tá fofa E ela tá glossy E olha os barulhos Que elas fazem Né meu amor E esse foi o resultado dela Espero que vocês Sejam gostado Né Se vocês me ouviram Porque Gente Ela tá muito linda Ai gente Pra vocês Ela tá meio esverdeada Mas pra mim Ela tá idêntica Ao chocolate Ao leite Idêntica cor É idêntica A um chocolate Ao leite Mas se você gostou Deixa meu like Que é super importante Se você quer que eu recrie outra coisa Deixa aqui nos comentários Pra mim Pra eu saber Uma coisa Que vocês querem Que eu recrie E se você quer beijo No próximo vídeo Meu anjão Vai nessa foto Do insta E comenta Hashtag Nutella Ao contrário Porque não é meu anjo É sério Isso pra ti Não é uma slime Me diz aqui A descrição Então não é uma slime Pra ti Entendeu E as unis Que ganharam Um beijo Do vídeo passado São essas Lindosas E gente Meu instagram Arroba Selly 24SB E bota aqui nos cards Um nome pra minha lojinha De slime Lojinha Pra meu insta de slime Que eu tô afim de criar Beleza Então é isso amiga Um beijo E até o próximo vídeo Tchau